Tiago 1, versículo 12 Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, depois que provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa segunda-feira, excelente início de semana, com Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim, de verdade. Obrigado, meu Deus, pela noite de descanso. Obrigado pelo final de semana produtivo. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Abençoa os Teus filhos espalhados pela terra. Obrigado, Senhor, por tudo o que Tu tem feito na minha vida. Seu nosso Senhor e o nosso Deus sempre. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhe o nosso vídeo. Nos sigam nas redes sociais. Eисporas por aqui. ae é a gonela. A benção até o descanso. E, ant Carnal, a nossa casa e a sua IT. Oké, se o que tu tem placed no dia, a causa da água por aqui. Soldado, não sei. E a minha vida é uma circulatória berfeita. Obrigado.